Ah, aquele cafezinho pra despertar. Bom dia, meus amores. Tudo bem com você? Sabadou, né? Um sábado lindo. Até o momento, né? Porque o tempo tá incerto. Horas frio, hora calor, hora nevasca. No momento, calor. Bom, meus amores, tô fazendo esse vídeo porque já tinham pessoas perguntando no chat se eu iria abrir live esse final de semana. Eu falei ontem nas lives, mas como nem sempre dá pra estar todo mundo na live, eu vou fazer o vídeo pra deixar avisado. Esse final de semana não vai ter live porque hoje, 7 de setembro, inclusive é feriado, ó. Um excelente feriado a todos. Hoje é aniversário do meu irmão Leonardo, vai completar aí 28 anos e vai ter aquela churrascada lá na casa dos meus pais. Então, iremos passar o final de semana lá nos meus pais. Hoje e amanhã. Então, por esse motivo, não vou fazer live. Eu costumo fazer live se eu tô em casa, gente, né? Tô em casa, aí eu abro live. Agora, quando sai, complica um pouquinho, né? Mas é isso, gente. Não teremos live esse final de semana, mas segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos todos aqui pra dar risada, descontrair aquela live gostosa, né? Que eu transmito sempre para vocês. Quero desejar a todos um excelente feriado de 7 de setembro. Que Papai do Céu abençoe grandemente vocês, o lar de vocês. E é isso, meus amores. A vida é mais leve se você fazer a diferença. Se você aí ser luz no mundo. Então, bora, gente. Bora plantar coisas boas pra lá na frente a colheita ser maravilhosa. Um cheiro com muito amor e carinho. E aquelas regrinhas? Curte, comenta e compartilha. E se é novo, se é nova aqui, já me segue. Eu prometo mudar aí a vida de vocês com bastante humor e alegria. Ó, e aqui, ó, lavei ontem como prometido o cabelo. Lavei, hidratei, acidifiquei, fiz tudo bonitinho. Aí tá aqui, quando for me arrumar, eu tiro, né? É isso, amores. Um cheiro e um beijo. Amo vocês. Ai, ia me esquecendo. Quem quiser acompanhar, é, store tudo, até mesmo aqui da festinha, que eu vou postar churrasco, aqui no Instagram, gente. Copia do jeito que tá aqui, cola lá na busca do Instagram, só vai ter. Ou já me segue lá. Todos os vídeos eu coloco aqui, gente. Esse é arroba David Martinez, que não tem erro. Me segue também no Instagram, porque eu não posto mais store aqui, somente no Instagram, tá bom? Beijo, amo vocês.